No Nordeste Mineiro, um homem colocou fogo na casa da ex-namorada que ficou com a roupa do corpo. É outro caso? É, não. É outro caso? Queimou tudo, só ficou com a roupa do corpo. De acordo com as informações, a motivação é atribuída a uma revolta do homem com o fim do relacionamento. Deus é mais. Meu Deus do céu. É outro caso? Em qual cidade que foi isso aí, Fantoni? Boa tarde. Boa tarde, Nicolmédias. Teófilo, Antônio. Aconteceu na madrugada de segunda-feira. O fato foi o seguinte. O corpo de bombeiros conseguiu apagar o incêndio, mas infelizmente não teve como salvar nada. A casa ficou completamente destruída. Telhado veio abaixo. Todos os pertences da vítima foram destruídos. A Camila Ferreira contou que ela tinha um relacionamento com o ex-namorado dela nos últimos seis meses. Um relacionamento conturbado. É aquela história, Nicolmédias, o cidadão utiliza de todos os... Todas as artimanhas para envolver, para encantar a vítima. E aí, quando se sente dono da situação, aí ele mostra a sua verdadeira face. E foi o que aconteceu nesse relacionamento conturbado de seis meses de brigas, desentendimentos, de agressões verbais e até físicas. Só que a vítima não registrou toda essa movimentação do suspeito. E aí culminou quando ele a procurou e ela havia saído com as amigas para distrair. E ele se apoderou, se apossou de uma faca e foi atrás dela. E só não conseguiu fazer nada com a vítima, Nicolmédias, a Camila, porque ela conseguiu o respaldo de parentes e foi escondida. E aí, supostamente, ele retornou ao imóvel, a casa dela, quebrou uma janela e atiou fogo na casa, ficou completamente destruída. Essa vítima, Nicolmédias, agora vai contar, evidentemente, com a ajuda de populares para conseguir roupas da família, conseguir roupas para ela, para o filho de 11 anos. E o cidadão, ele está, ele é considerado fugitivo. O detalhe, Nicolmédias, é que além de ser fugitivo dessa situação de atiar fogo à casa da ex-namorada, na tentativa de reatar o relacionamento, ele também estava em liberdade condicional por conta de uma pena por crime de homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico segundo a polícia. Então, agora, ele é considerado um foragido. Então, agora, a polícia está atrás desse cidadão. Vamos colocar o curiopo a cantar, Nicolmédias. Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajudar a polícia a localizar esse cidadão para que ele seja levado à delegacia. Possivelmente, ela vai ter uma regressão de regime, vai perder essa liberdade que ele tinha, vai voltar à unidade prisional para o processo de ressocialização e vai responder por vários crimes Nicolmédias por conta dessa violência. Enquanto isso, a vítima está numa unidade de amparo à mulher vítima de violência em Teoflotone, devidamente protegida, acolhida. Vai ser feito um trabalho psicossocial com ela e tentar a recuperação dos bens, uma vez que ela veio de São Paulo, morava há pouco tempo em Teoflotone, para tentar buscar uma nova vida. E aí acontece essa situação, Nicolmédias. É, e aí quem está fazendo esse acompanhamento, né? Existem instituições, existem órgãos do governo que prestam esse amparo. Existem ONGs que possam orientá-la, por exemplo, a recomeçar a vida em outro lugar, né? Porque essa selvageria, a pessoa ser capaz de chegar e tacar fogo na casa do outro, deixa só com a roupa do corpo, né? Deixa só com a roupa do corpo, mas espero também, Fantônico, que ela tenha continuado com dignidade. Ele tacou fogo na casa, nas roupas, mas na dignidade dela como mulher, ele não tacou fogo, não. Ela continua tendo dignidade, tendo personalidade, caráter e condição de recomeçar, retomar a vida dela em outro lugar, né? Que coisa, né? Na época do cortejo é tudo perfeito, né? É flor, é chocolate. Mãe, Romeu é um príncipe. Nada, é um sapo. Coitado do sapo, né? Desculpa o sapo, tem nada com isso, né? É o Mãe, Romeu é um príncipe. É mesmo? Que homem carinhoso, no começo. Depois vira esse trapo aí, ó. Taca fogo na casa dos outros. Misericórdia. É, Fantônico. Vamos ter que montar um curso, Fantônico, para ensinar esse povo. Já tem aí os juízes, os promotores, as promotoras, que já tem feito esse trabalho, né? De encorajamento às mulheres. E ao mesmo tempo, um trabalho também de reciclagem com os homens, né? Entrando na mente dos camaradas, né? Colocando conceito bom na mente do camarada. Porque o papai e a mamãe tentou fazer isso durante a infância. Os professores na escola também. É que não deu certo. Aí agora nós vamos tentando lidar com os adultos mal resolvidos nessa sociedade nossa. E a violência em cima de violência. Um abismo chamando outro abismo. É, tá em cumprimento de pena por outro crime. Ganhar o favorecimento da progressão de regime. Mas continua transgredindo em outros capítulos da lei. Fazer o quê? Obrigado, meu amigo Fantônico Peço.